Ele já foi condenado por assalto, porte legal de arma de fogo e 29 homicídios. A maioria das vítimas era mulheres. Somadas todas as condenações, Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 30 anos, já acumula 684 anos e 10 meses de prisão. Mas deve ficar apenas 30 anos na cadeia, já que no Brasil, esse é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa. O ex-vigilante, que ficou conhecido em todo o país como o serial killer de Goiânia, está preso no núcleo de custódia há quatro anos. E agora, Tiago quer se casar no presídio de Aparecida de Goiânia. O nome da mulher ainda não foi revelado. Tiago Henrique é um dos presos mais assediados do complexo prisional, segundo a advogada que acompanha os processos dele. O serial killer, que matou e confessou a morte de várias pessoas, recebe centenas de cartas de mulheres que demonstram admiração por ele. Há quem defenda que, de fato, ele tem esse direito. Já outras pessoas acreditam que não, que o serial killer não deve se casar. Não deve casar, não. Ele não tem esse direito? Não tem esse direito. Na minha opinião, esse direito não tem, não. Tem que casar, ser feliz. Pode casar? Pode, pode casar. Totalmente a favor dele casar. Se a mulher quer casar com ele e ele quer, pode casar sim. O que que impede? Não concordo pelos crimes que ele cometeu. Você acha que ele não deve casar? Jamais. Ainda não há uma data para o casamento comunitário no presídio de Aparecida de Goiânia. Segundo a assessoria da administração penitenciária, o preso Tiago Henrique Gomes da Rocha ainda não fez oficialmente o pedido para participar do casamento.